Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cabaré Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cabaré Eu digo o que aconteceu comigo Eu passava em frente ao caminho O povo começaram a falar Aí eu larguei ela pra largar e me comentar Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cabaré Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cabaré E eu acho que não é o que eu acho que é muito bom.